Para você que procura um SUV com qualidade e procedência, dá só uma olhada nesse Jeep Compass 2017. Com certeza uma excelente opção para você que quer um carro para a família toda. Tem câmbio automático, tem bancos em couro, controles de som no volante, câmera de ré, é um carrão para você. Com certeza você vai fazer uma excelente compra. Mas aí você está se perguntando, você quer condições especiais para comprar esse veículo? E é por isso que eu vou conversar aqui com o Cassiano, ele que é gerente da Ideal Veículos Import, para saber. Será que tem como fazer um preço super diferenciado para você que está assistindo esse vídeo? Cassiano, fala para a gente, qual vai ser a oferta para quem está assistindo o vídeo agora? Então, aí galera, tudo bem? Você que está ligado aí no canal Ideal. O Éder até achei que tinha esquecido do Cassiano aí, né Éder? Então, grande oferta especial para você, para você amigo cliente, mês de novembro, quase se preparando aí para a chegada de Natal, né? Você que queira viajar, que queira um carro com espaço, com conforto, com comididade, eu resolvi fazer essa oferta especial para você. Para você não esperar chegar a dezembro para procurar o seu carro, para procurar o seu veículo com espaço, com procedência, com segurança, o Jeep Compass de 113.900, 2017, com 37 mil quilômetros, eu estou fazendo dele hoje 108.900. Então, de 113.900, apenas 108.900. Para você levar para casa esse lindo veículo, com segurança, com tecnologia, com design, tudo que você precisa num SUV, você vai encontrar nesse carro hoje. Venha para a Ideal Veículos e confira mais ofertas e mais novidades que eu tenho para você. Com certeza, mais uma grande opção aqui da Ideal Veículos Import. Para ter outros detalhes, entre em contato pelo telefone que está aparecendo no vídeo, ou passe aqui na loja para, é claro, fazer um test drive e conferir que espetáculo de carro está esperando por você. Ideal Veículos Import.